E agora está tudo, vamos falar que Davi rejeita, Deus rejeita a saúde ou rejeita a Davi? Pergunte para mim, por que pastor? Não pergunte nada, pergunte por que pastor? Deus! Um, três, pergunte por que, um, dois, três? Deus! Vamos mudar uma balança aqui, vamos analisar o pecado de saúde, o pecado de Davi? O pecado de saúde, o pecado de saúde...